E a nossa convidada já tá aqui do meu lado, é a Simone Pérez Zagat, analista de negócios do Sebrae São Paulo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Que bom ter você aqui na nossa estreia. Eu que fico feliz, viu? Fiquei honrada, né? O programa de estreia e eu já tô aqui participando. Ah, e é demais. Você viu que a gente tá na sintonia. É, já começamos sintonizados aqui. Com certeza. Falar de coisa boa, né? Apesar da gente estar passando por um momento de crise, o setor de beleza só vem crescendo de um tempo pra cá, não é? É, ele vem crescendo. Vinha crescendo até 2015, consideravelmente. Mesmo com o início da crise, enquanto outros segmentos já estavam em queda constante, o setor de beleza continuava crescendo. De 2016 pra cá teve uma ligeira queda, mas muito pequena, né? Mas isso porque as pessoas, mesmo com a crise brasileira, principalmente a mulher, eles gostam de se cuidar. Então não querem abrir mão, mesmo estando sem dinheiro, de se cuidar. Então abrem mão de outras coisas, como lazer, deixam de jantar fora, uma viagem, mas deixam pra último lugar, assim, se tiver que abrir mão dos cuidados com a beleza, né? Olha que interessante, né? Que maravilha. Então é bastante rentável, é um setor agradável, né? De trabalhar, mas por outro lado ele é muito competitivo também. Claro, eu imagino, porque todo mundo quer. Exatamente. Aí eu fico imaginando assim, a pessoa que decidiu abrir um negócio nesse setor de beleza. Qual que é o primeiro passo? O que o Sebrae pode oferecer pra essa pessoa se estruturar bem? É, o que a gente orienta, assim, é um segmento que a gente chama que é de baixa barreira de entrada e baixa barreira de saída. O que significa isso? É muito fácil abrir, mas é muito fácil fechar também o negócio nesse segmento. Porque as pessoas acham que é fácil e não é bem assim, porque existem as exigências legais, né? Então, pra qualquer tipo de negócio tem que conhecer realmente o mercado. Então o que a gente recomenda? Fazer pesquisas primeiro, conhecer o mercado, visitar salões de beleza. Beleza, pegar informações na internet, conhecer eventos do segmento. Então, assim, informação nunca é demais. Então, quando a pessoa resolve abrir um negócio, é importante que ela conheça realmente o mercado que ela vai atuar. E a partir daí ela faça um plano de negócios também. O que é um plano de negócios? É um roteiro, é um guia que vai direcionar o empresário de como ele vai atuar. Então, que tipo de empresa ele vai abrir. Porque salão de beleza tem milhares de tipos, né? Sim, tem muitos. Hoje em dia não é só cortar o cabelo e só a manicura. Então, tem vários serviços aí diferenciados. Tem a parte de estética também, que a mulher se preocupa muito. E o salão acaba agregando pra atrair mais clientela. Exatamente. Então, é importante definir que tipo de negócio vai ser esse, né? Quando a gente pensa num negócio, ah, eu vou abrir. Tem a parte de planejamento que você falou, da pesquisa. Hoje a gente tem a internet que facilita demais a vida de todo mundo. Isso é ótimo. Mas você acha interessante a gente também avaliar as dificuldades do que aquele negócio pode te dar? Claro, com certeza. Porque senão é uma desilusão, né? Então, aquele negócio que pode ser uma solução pra vida da pessoa, né? Acaba virando um problema. Então, tem que realmente estar consciente do investimento que vai ser necessário, das dificuldades que vão ser enfrentadas, né? Porque qualquer negócio, por mais que a gente ache que tem que ser otimista, a gente sabe disso, tem que ser mesmo, né? O brasileiro é otimista. Mas realmente tem que pensar nas dificuldades, tem que pensar em quanto vai investir, quanto tem pra investir. Se o salão vai ser grande, se a pessoa vai abrir sozinha, se vai ter um sócio ou não, né? Quais os custos mensais, quais as obrigações do empresário. Então, o Sebrae, ele orienta nesse sentido. Tanto na orientação da definição do modelo de negócios que a pessoa vai montar, como também na questão da formalização. Quais os direitos do empresário, quais as obrigações do empresário, pra que ele não dê um passo em falso, né? Então, hoje em dia, como é muito competitivo o mercado, as pessoas não podem errar a torta direita. Então, assim, o risco existe sempre, mas a gente sempre chama, é um risco calculado. Uma vez que a pessoa já conheça, né? Já saiba das dificuldades que ela vai enfrentar, já saiba das facilidades também, por que não, né? Porque é um mercado... Tem o lado bom e o lado ruim e você precisa se esforçar pra sempre ficar no lado bom, né? E o plano de negócios, ele orienta nesse sentido, né? Aí você falou em plano de negócios. Hoje, o mercado, ela falou, tá muito competitivo. E todo mundo busca a solução mágica pra sempre se destacar no mercado. Vocês dão dicas também de inovação? Olha, faça determinado curso ou crie coisas diferentes pra realmente poder chamar atenção e atrair mais clientes? Com certeza. Assim, hoje em dia, quem se destaca no mercado e quem sobrevive são aqueles empresários que estão mais preparados, né? Que trabalham de uma forma mais profissional. Então, ele tem uma atitude mais profissional com relação ao cliente, tem uma atitude mais profissional com relação à equipe também de trabalho. Então, tem que ter esse profissionalismo, né? Tem que ter algum diferencial. Não precisa ser um diferencial tão grande, tão importante, mas às vezes uma ambientação diferente no salão de beleza. Claro. Uma técnica diferente que ele tenha, uma forma de atender. Então, isso já é um diferencial, né? Já muda tudo. E o que a gente recomenda também é ser ativo também na divulgação. Então, a gente fala muito em crise, mas não adianta cruzar os braços e falar que a crise chegou, né? Então, realmente o empresário tem que ser proativo na divulgação, fazer ação promocional, fazer ações de fidelização com o cliente. Tem que estar sempre buscando novas informações. E se preocupar também, uma coisa que o Sebrae sempre recomenda, é se preocupar com a gestão, não somente com as atividades do dia a dia. E pra beleza, a gente tem também um trabalho bem interessante, que a gente chama de programa setor segmento. Como funciona isso, né? A gente reúne grupos de 20 a 30 empresários e por um período de seis meses, mais ou menos, a gente faz a capacitação na parte de gestão. Então, são desde atendimentos individuais, palestras, oficinas, cursos, que a gente acaba capacitando o empresário em temas como planejamento, administração, marketing, atendimento ao cliente, finanças. Então, a gente acaba complementando a necessidade do empresário nesse sentido, pra ter uma gestão melhor do negócio e, consequentemente, ter um resultado melhor. E como a gente mede isso, né? Então, os nossos dois indicadores principais são o aumento de faturamento e a redução de custos. E é muito bacana, além desse trabalho, né? Que pra gente é gratificante e pro empresário também, que a gente vê realmente o resultado, quando ele consegue pôr em prática, né? Deve ser muito gratificante mesmo, né? Porque a gente convive com eles, né? E em cima do resultado deles, vocês vão criando, desenvolvendo outras técnicas, formas de abordar, porque o mercado evolui e aí os cursos também, as orientações precisam evoluir. Quero agradecer muito a sua participação na nossa estreia. Obrigada, querida. Eu te agradeço, muito sucesso. Imagina, a gente que agradece Simone Pérez, a Gatti. Vou passar o contato, ó, é sebraesp.com.br, sebraesp.com.br, o telefone é 0800 570 0800, tá bom? Obrigada, né, linda? Vou levantar aqui, um beijo, viu? Obrigadão, tchau, tchau.